Quantas vezes caminhei pela praia à espera que viesses luas inteiras Praias de sísio invadida pelo vento, quantas estações, quantas noites indormidas Esbranqueceram-me os cabelos e só hoje, onde exausto me deitei e me reparei Que sempre estiveste ao meu lado na calfrágio dos meus ossos, nas hastas do mar Infiltradas no sangue, na película dos meus olhos quase cegos Quantas vezes caminhei pela praia à espera que viesses luas inteiras Praias de sísio invadidas pelo vento, quantas estações, quantas noites indormidas Esbranqueceram-me os cabelos e só hoje, onde exausto me deitei e me reparei Que sempre estiveste ao meu lado na calfrágio dos meus ossos, nas hastas do mar Infiltradas no sangue, na película dos meus olhos quase cegos Quantas vezes caminhei pela praia à espera que viesses luas inteiras Praias de sísio invadidas pelo vento, quantas estações, quantas noites indormidas Esbranqueceram-me os cabelos e só hoje, onde exausto me deitei e me reparei Que sempre estiveste ao meu lado na calfrágio dos meus ossos, nas hastas do mar Infiltradas no sangue, na película dos meus olhos quase cegos Quantas vezes caminhei pela praia à espera que viesses luas inteiras Praias de sísio invadidas pelo vento, quantas estações, quantas noites indormidas Esbranqueceram-me os cabelos e só hoje, onde exausto me deitei e me reparei Que sempre estiveste ao meu lado na calfrágio dos meus ossos, nas hastas do mar Infiltradas no sangue, na película dos meus olhos quase cegos Quantas vezes caminhei pela praia à espera que viesses luas inteiras Praias de sísio invadidas pelo vento, quantas estações, quantas noites indormidas Esbranqueceram-me os cabelos e só hoje, onde exausto me deitei e me reparei Que sempre estiveste ao meu lado na calfrágio dos meus ossos, nas hastas do mar Infiltradas no sangue, na película dos meus olhos quase cegos Pode ser